Vocês, o segundo... Quando que temos aqui, alguém vai aprender com os modos, viu? Que isso é esse? É esse? Isso? Não é esse? Olha, diz aqui. Esse é o mercado. E meu nome, Deus. Você não tem direito de falar nada. Não. Que é o que é, né? É realmente algo sincero, não. Que nem a gente vai dar uma periódica. Pode falar de aí. Ufa! Chega a escala de festa, Jesus! E afinal, wash a casa? Então, quemosten aqui? E se ali você fica... E se ali você não quer... Isso é o mercado, dê que indica confronte. Isso aqui você não saberine quem fala... Que isso é novo, vivo o que é mentira... Isso aqui vemos mais... Com a deficiência, é minha paz. Olha, eu acredito que você está ameaçando a sua cruz. Vem sem lugar, se não se passa a ir, não vai deixar. Isso não é verdade, não vai ser diferente. Onde você está no meu coração, tudo será que você está no meu coração. O que temos aqui? Onde está o hospital em Piaget? Parece que nossos parentes não aprendiam aqui a educação. Conta então a criança. Até parece que são alguma coisa. Aqui parece um amigo, porque os nossos parentes não se importam. Deixa eu colocar cada um de seu devido lugar. Dá-lhe pego! Dá-lhe pego! Dá-lhe pego! Dá-lhe pego! Dá-lhe pego! Dá-lhe pego! Nós somos com você. Nós somos com você. Nós somos com as minhas deuses. Que Deus nos nasce. Nós somos com as minhas deuses. Mas não precisamos deไles. Porque você não bagulha com as minhas deuses. Às minhas deuses e caientas e caminhas semgeladas. Family! Mas não, antes de te dar a bola Desistir, desistir De nós que você quer Compra meu amor E eu quero ver o que eu quero Parabéns! Soquei nosso! Você tem gente animaça para chaves. E aí? E aí? Isso é ridículo. Esse olhar é inótil. Vocês são 12. Vocês são pop. E o que vai impedir o título até o segundo? São todos. E aí? 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 Aí! E aí? E aí? 0 familial. E aí? E aí? E aí? E aí? É... O que você é o que me importa Só estou em nome e salva E eu vou usar e não vou ganhar O que você é o que me importa E sempre só sou eu, eu vou sonhar Só sou eu, eu sou bem aqui Amém. Aplique por tu. Aplique. Aplique. Milagro. Aplique que oЭ19 Busconsol vai aqui ao Cairta. number of flores que jamais instance da 바ía boa. Num estrela né? Difícil isso, também devemos ter uma autonomia mesmo dos diretos. Elos se acossaram no dia nosso. Agora acusam o maior net em suas mãos. Música 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 Música